Música Não vou nem divulgar a live Eu acho que pela boia parece que linda Eu acho que vai ser um bebê Deixa eu passar o som aqui pra TV Uma pessoa assistindo a live já Pô, acabei de abrir a live Que isso, hein? Tá ligado, papai Não tem nenhum minuto que eu abri a live, meu pás Como que a Deus tomar banheta Eu sei que ele olha no natural E eu nunca vi Música 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 Isso aí, vou botar transparência porque eu tava fazendo outro estilo de vídeo, aí pra não atrapalhar vocês, eu tava tentando fazer um round, mas acabou que não deu certo, ultimamente tudo foi errado, eu errei no round, duas pessoas na live e eu errei no round, 3 pessoas assistindo a live, tenho que aumentar um pouquinho aqui assim, e se eu não botar, isso aqui é mais bacana, isso aqui é assim, vai sobre o gelo mesmo, deixa eu ver se tá dando certo, o fone tá atrapalhando, vou começar a interagir com vocês daqui a pouco, vou ligar o microfone agora, o fone tá atrapalhando, 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 vou ser o que é. É, Trapinha, não deu pra resenhar com os carros, os carros tem tudo nem aí, né, mas é isso aí, ó. Deixa eu ver se tem alguém de guild, ZK Game, né, tem um bronze lá da INTZ, meu amigo, será? É o Black, é o Black, cê tá doido. Qualidade da live tá boa, Trapinha? Deixa eu ver se tá pelo YouTube ou pela boia, acredito que são dois pela boia e não pelo YouTube, é isso aí, geralmente você me dá mais risco pela boia, né, não sei porquê, e o YouTube, né, ó, é bem mais famoso e tal. Onde eu já fiz live também, que eu não vou falar o nome, né, que é outra plataforma, é rival, né, mas, ó, lá dava muito boot, né, lá nessa plataforma, mano, eu chegava a 50%, só que, sei lá, eu gosto de fazer live pelo YouTube, lá não dá pra fazer live, aí eu parei. Eu tô pensando em parar de fazer live na boia e fazer só pelo YouTube, mano, mas é isso aí, né. Eu acho, Trapinha, que na próxima eu vou botar suave, pra lá e assim ficar bem mais liso, tá ligado? 3 em 60. 6 em 60. E, desgraça. Desgramado, rapaz. Na moral, eu tô, minha tela tá muito, mano, eu tô suando, chugatela. Na moral, minha mão tá suando. Nem deu pra jogar, ó Dando uma vergonha Por isso que nessa próxima eu vou ir pra passar os caras Se o jogo não fechar, essa é desgraça Peste Foi mal pelo palavreado Mas, mano, que raiva, mano O jogo fica fechando Na moral, ficou no ódio, por isso que o próximo eu vou botar suave Na moral, mano, tá difícil desse jeito Tá difícil Quando não é a internet, é o jogo, tá ligado? Então, mano Tá igual o Jordan lá na live dele Cê tá doido Desligar o microfone aqui e eu vou fazer um bagulho aqui rapidinho Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E não deu pra mim jogar Essa rodada Mas, com sorte, na próxima Eu vou ter duas Alpes E vou jogar demais Salve pra você Mano, o cara que tá na live aí do começo Segue ele Mano, se você mandasse um chat pra ver seu nome Se você mandar um salve aí Que, ó, você vai ser um inscrito Um seguidor top de mim Isso aí, meu parça Tá de Alpes daí, ó A camisa dele é antiga Mas, tá ligado? Ou não é antiga essa? Não sei pra falar a verdade Agora eu vi o que ele vai fazer É um X1, mano Ele não lutia, não Só se os caras estavam de USP Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui Pra eu ver Pra ver se a qualidade tá boa Não sei se o seu celular é tela HD ou full Mas Não vai ficar tão boa a qualidade assim, né? Mas Tá tranquilo, suave, no brilho Olha aí É o atirador De elite Ih Ele é um bom jogador Mentira que isso aqui é clássico? Não Ué, agora tem a seringazinha pela ranqueada Maneiro Ih, não sabia que não Eu comprei Alpes Porque olha só meu dano Eu preciso matar pelo menos uns dois nessa rodada E também fazer um mil de dano, né? Será um mil e cinzinhos, será? Caramba, essa lá já vou fazer assim Já vou correr Bota que é, rapaz Tu é, duro Ó, aquele lá já morreu Vou até lá ruxar Do jeito que eu sou doido Eu ruxo de alpe mesmo, meu par Cadê? Palavra e chave ativado Por que será que foi Que eu falei Par Mentira que esse arruelo Tá de baubau Desgrama Ah não, mano Vou quebrar esse cara Eu tenho que ver o nome dele Mano, é o Adriano, cara Vou matar o Adriano Mano, Adriano Desculpa Mas na próxima rodada Você vai rodar Mãe Ó Só capa Só capa Só capa No La Casa de Pastel Olha Meu Ah, não é 150 É que meu professor de português Não tem me ensinado matemática Só a ciência da geografia historial O que eu tô falando? Vanessa 12 3 1 18 Vamos ver o que ela joga Tá com duas pessoas na live Insana Perdeu essa rodada, mano Mano, você que tá na live aí Tenta pegar outro dispositivo Vlogar no seu jogo Pra gente jogar uma partida, mano Ia ser muito top Eu jogar com um cara Que tá na live Na moral Mano, eu vou comprar 12 novas Só por causa daquele cara lá É isso aí Vou gastar meu dinheiro mesmo Parsa O cara vai vir aqui assim Agora, ó Agora tá certo O cara vai vir aqui, ó Atire Bota o gelo Já mexe naquela movimentação Tá ligado, né, cacho Galera A live tá travando Mano Mano, mas é só a live É por causa de que Acho que a qualidade Deve tá muito alta Não sei Da próxima eu vou botar suave Pra ver se vai ficar melhor Não sei se pode ser internet Mas não é o jogo, não Primeiro Ó, atira assim, ó Tá ligado O gelo é assim, ó Se atira Bota o gelo e pula Nova movimentação Daqui a pouco Daqui a pouco Vai ser usada Pelos players De AMFA Caraca, ele veio tiro Caraca Cadê o cara? Mentira que até agora Eu não achei esse Zé Ruela Cadê as velas da mãe? Meu amigo Esse cara tá de hacking Tá suspeito 9 kills Mano, esse cara tá estranho Será que ele é hack? Será? É isso aí Ó, eu vou gerar um código de equipe E vou ver se a pessoa que tá na live Vai entrar, hein Mano Será que essa pessoa vai entrar? Mano, por favor Logo no seu Free Fire aí Por favor, amigo De coração Não começa não, rapaz Tu é doido Squad Não, vamos botar Doom Cadê? É assim que faz, né? Não é global Não É gerar código Ah, é aqui, ó Pronto Ó o código aí, ó 50 18 44 Vai lá Vamos ver Quanto que essa pessoa tem pelo YouTube Pelo YouTube Pelo YouTube Tem um assistindo Mentira Tira Tá bugado Não é possível Mano, será que ele não tá tão com uma pessoa na boia Ou no YouTube? O que será? Gabriel ouviu Depois tem que botar também Vou também não se botar agora Não sei Isso Não assistindo Tinha que ter um chat, né? Não tem ninguém falando pelo chat Deixa eu ver se tem como eu comentar aqui Pra ver se tá funcionando Ó, já girei o código, mano Vai lá Imagina Te mando um salve Quem sabe um presentinho aí E agora que eu fui ver que tem bagulho aqui Que eu ainda não Mano, eu não baixei o purgatório Por isso que eu não tô jogando purgatório É só calar a rara e bermuda, meu pastor Não deixa baixando enquanto isso Na moral Cadê o cara que não entra? Será que não vai entrar não? Por favor, mano Vou ficar aqui, ó Até 5h50 Esperando você Entrar, hein? Será que ele vai entrar E ganhar um presentinho? Não tenho tanto diamante Mas dá pra mandar uma caixa Alguma coisa Mano Hoje a live vai dar certo Deixa eu ver quantos minutos Que nós já estamos em live Já estamos com aproximadamente Meia hora Só que nunca Mano Ou eu quero fazer pelo menos Uma horinha de live Eu já tô com 15 minutos Uma horinha de live Eu acho que dá pra fazer, mano Uma horinha de live Dá pra fazer Enquanto isso Eu vou mexer um bagulho aqui no HUD Que tá bugando Isso aqui Isso aqui Isso aqui Tá ligado, cachorro Mexendo no HUD Meu parça Deixa eu ver se agora Vai dar certo Mano O cara ainda não entrou Deixa eu ver aqui É, mano Mas ainda tem um tempinho, né? Por favor, cara Entra aí, mano Ia ser mó gratificante Jugar com um cara Que tá na live Tá ligado? Mostrar aqui pra vocês Isso aqui é o quê? Entrou mais uma pessoa na live Entrou mais um Pela buia Aí, mano Você que entrou agora na live Entra aí Entra aí Numa partida do Comigo O código da equipe É 50 1844 Se você não sabe Botar esse código É só você vir aqui Convidar Equipe rápida Só que como eu já tô Como eu já tô em grupo Eu vou sair aqui Você vem aqui Equipe rápida Escreve ali Tá ligado? É isso aí Vou até fazer outra equipe Aqui, ó Gerar código 503644 Vou mostrar minha guilda Pra vocês Minha guilda Deixa eu até Botar esse aqui Vai pro carinha Também eu não vejo Ó Vou mostrar a taxa Dos melhores Na minha opinião Esse leozinho aqui Ele é muito bom Se não me engano Ele é da line principal Esse da line alfa Esse se não me engano Ele é da lubos elite Ó É gemada não, menino É gemada não Bastante passe Ó Ó a taxa do menino, hein Ó Mestre, diamante 3 Ó Vamos ver a taxa dele Na ranqueada Solo não jogou Ele só jogou Ah não Esse aqui é clássico Ranqueada Solo 0 Porque ele só jogou Uma partida E não matou ninguém Duos 127 partidas 45, mano E 260 Ó o pro play aí Não, menino E 38 Nisquad Com 81 partidas E 183 abates Ai Não é farpudo Não Capudo Não, né Rapaz Eu tô esperto hoje Outro que eu acho Muito bom Deixa eu ver Kurama Ele é o líder Da line, né Mano Esse cara Na moral Vai lá no Instagram dele Que ele tá quase batendo 30 mil Isso mesmo Ó Gemadão, menino Tem Se eu não me engano Ele não tem todos os passes Mas ele tem os primeiros Acho que ele tem um steampunk Acho que se eu não me engano Tem até o primeiro passe Ó Nível 71 Vamos ver se ele é capudo 22 Ó o racha aí Tropinho Mentira O cara joga muito Joga muito Joga o sino Zero Nidu Ah não Mentira que ele não matou Nenhum Com capo Nidu Aí Também Tá pedindo É Kurama Tá precisando Esse aqui é da minha line A Gabriela Salve o Gabizinho É isso aí Bora ver a coisa dela Aqui a taxa 83 Aí é Aí é biga 83 83 Ué Isso aqui é a minha 83 não Ó Caçando Tô errando aqui Vou virar pelo celular 83 Na solo 43 43 Na Nadu E 42 Na Squad Tá uma taxa muito boa Bora ver o Ratão Esse aqui é meu mano Meu primo De Amadão também Ó Isso aí né Meu parça Vamos ver 22 Na Do Na solo No caso 12 Na Do Porra Então 12 também Não né E 0 No squad É Mas também Você jogou Duas partidas Isso aí Vamos ver o outro Que é bom Papo Não Dudu Dudu joga muito Ele joga muito Ele é da line Se não me engano É renegado É Amadão também Nível 68 Bora ver Na solo Tá 50 Cantinha Nadu 43 E na Squad 43 Não É 42 Mano A taxa dele Tá muito boa Bora ver Só mais um Bora ver aqui Do level low Não Do capitão Que é meu mano Tiago Salve salve Tiago Vamos ver Na ranqueada Solo Caramba Tô errando toda hora Solo 55 84 Tá bom Nadu 37 Tá bem bom Também Mas tá melhor Olha só E 32 Essa aí é a média Mas ele joga bastante partida Pode ver Só que ultimamente O pessoal da Guilda Tá jogando mais extremo Quem tem line Pode ver Que ninguém tá com aquele número muito alto É isso aí Acabou aqui Eu acho que vou Deixa eu ver aqui Mandar uma mensagem Amigos Me ajuda Me ajuda amigo Você Você levará a sua parte Caraca Ajuda bem Com isso O que? Rapaz Que bagulho maneiro Como é que eu faço isso também? Ah não Gostei Mano Como é que eu faço Pra copiar isso? Caraca É mano Ninguém vai entrar Não mano Você que tá aí Pela Booy Ou pelo Youtube Entra aí Por favor Mas tá bom Vamos jogar mais um Contra o Squad Zinho Botando suave aqui Pra não travar a live aí Né Bora jogar uma ranqueada Solo Isso aí mano Deixa eu ver aqui Mano Depois tem que tirar essa roupa A roupa tá cansada Só uso eu Eu já tenho uns 3 dias Direto 3 dias não 3 semanas Isso aí Trampinho Agora vocês vão ver O instant player Que joga canto Uma coisa que eu falo Não é porque o cara Tem rude diferenciado Eu não tenho rude diferenciado Mas não é porque Quem tem rude diferenciado Que é instant player Tá Isso é um preconceito Que as pessoas tem Olha o capa Ah Pratidinho Ó a roupa do Bach Né A roupa do Bach Será que eu caio com Lá de Bach? Não dá pra ver Porque eu tô no suave Eu só jogo no suave Quando eu tô em live Que eu normalmente Eu não jogo no outro Jogo no padrão Mas em live Pra qualidade Assim não vai ficar tão boa Mas não dá aquela Travadinha Bora já pulando a mil Bora pulando a mil Mesmo sem pet Mano eu esqueci Da próxima eu vou botar O Falcão Manda aí no chat Por causa que eu tô de Pinguim por causa do X-Treno Ontem à noite Se liga na pranchinha Los Dólares Será que eu saí da Lobos E fui contratado Pelos Grandes? Será? Bota aí no chat Hashtag LGDCowboy Hashtag LCowboy É isso aí Trafo Tá insano Alô é o gato Se você está na loja Deu uma risadinha Olha o capa Que já paparam Esse aqui Vai me matar Então Cala lá Que vou rushando Esse cara Tá ligado Mano Ninguém tem arma de rush não Meu amigo Tá insano aqui em mil Tá ligado O pai tá capudo Acho que é o primeiro partido Que eu vou jogar Com a Sense nova Assim na ranqueada normal Mano Já tem um tempo Já que eu não jogou Ranqueada solo Ih Eu errei O Rude insano Caraca Mano Morri Olha o LGD Caraca Morri Pulou Que zin Mas me merece like Aí o cara Deu Matam Platina 3 Trafo Eu sei que eu não Mano Na moral Deu pra dar 424 de dano É isso aí Mano Joguei bem Esse começo Joguei tão mal Mas eu acho que Não vale a pena Ficar caindo Ruchadão não Porque eu não tenho Aquela habilidade Rapidinho Vamos fazer uma mudança Aqui Bora Botar aqui Uma Welp Cãzinha Básica Rapaz Quase que eu fecho A live Aqui sem querer Tu é doido Eu queria botar Um Welp Cãzinha E aí Tropinha Beleza Isso aqui É a luz Do dia Tá É isso aí Só que o rank Aqui fica na frente Da câmera Deixa eu ver se assim Fica melhor Fica melhor Fica até pior Mudar o celular De posição É isso aí Moleca Deixa eu ver se tem Como botar pra cá Marcação de tela Botou bem aqui Assim Tá ligado Valeu família Eu sei que eu sou feio Então tamo junto A mais Assim fica melhor É a família Fica melhor Fica melhor Cê tá doido Na moral Eu queria jogar Com o pessoal Da live Mas É que eu não tenho Salta finalizada Eu gastei Posso fazer Salta finalizada Que eu tiver Eu vou juntar Pra fazer X1 Com o moleque Cadê do Tipo da live Quartos Quartos X1 Descrito Tá ligado É isso aí Tô aí Tô aí Trabalhando Insanamente Insano Meu sonho É ser streamer De free fire Ou pro player E é isso aí Corra atrás Do seu sonho Não desista Não Eu sei que eu ainda Não conquistei Muita coisa Com free fire Não gostei Nada Pra falar a verdade Mas eu não Desisto Não vou desistir Olha o pen Dante morrendo Aí Dante Tudo fraco Tá ligado Ih Eu tô Já vou até Tá ligado Né Tropa Tá ligado Que o pai Tá com a sense Aí Não é caputo Não Menino Aí Não é caputo Não Deixa eu mudar Esse aloca Aqui Botar bem Assim Por causa Que ali Eu tô Querendo Botar Uma mochila Você viu Eu tô pegando Tá ligado No capa Do pai Né Na moral Já vai Pro highlight Eu peguei Aquela Aquela Coisa Aqui Que eu esqueci Nome Né Barretona Tá ligado Bora lá No padrão De colete De lá Depois eu volto Nesse daqui Oi Fala aí Murilo Araújo Beleza Mano Salve Pra você Muito obrigado Por mandar um chat Aí Mano Na moral Bora jogar Na próxima Se quer jogar Comigo Eu vou gerar Um código De aqui Fala aí Se você quer Ou não Beleza É isso aí É isso aí O gelo normal Não é aquele gelo Gastando assim Não Assim não Assim não Você faz assim Aí seria Pula Tá ligado Aí Murilo Vai querer jogar Comigo Bora Que isso Já se deixou Tô errando Muito ruim Tá ligado No capa Do pai Ah Mano Tô apelão Mas vou pegar P40 Que eu não sei jogar Muito com os pais Doze não Na verdade Eu não sei jogar Nada Então Murilo Na próxima Eu vou gerar Equipe Beleza Nossa Que isso Mano Ah não Mano Murilo É o nosso Fã Na moral Murilo Muito obrigado Por estar na live Que Deus abençoe Você e sua família Beleza Só que a live Tá com um delay De dez segundos Tá Aí as vezes Vai demorar Eu te Responder um pouquinho Mano Também depende Qual a sua cidade Que dependendo da cidade O delay é diferente Só que não foi eu Que defini isso Quatro pessoas Na live Aí pensando Mano Que capão Tá bom Isso aí Meu mano Murilo Gente fina Tá conversando Com nós Meu amigo Mano Preciso achar uns caras 27 Viva Ranqueado E o capinha de M500 Uma bala E o outro São Paulo Mano Eu sou do SANA Macaé Rio de Janeiro Tá ligado Mas isso aí Mano Já ganhamos Mais um amigo Aí Cara Ó Já vamos pegar Aquela Ferrarizinha Ferrari Black Lamborghini Paganizona Sei lá Carro Esse Sabia Sabia ou não Fiat Uno É isso aí Onda de Fiat Uno Prefiro muito mais Um Fuscão 73 1700 1600 no caso Mas é isso aí Vou andar sem carro Agora vou a pé mesmo Que Pega o busão Ali na frente Ó a movimentação Piquei O jogador Cara Só que aquela hora Ela vai me ter feito Assim ó Matado o cara Com a Com essa arma Aqui ó Com a Barret Não sei por que Eu fico falando Eu erro o nome Dela toda hora É Barret Né Só que na verdade É M82B Mas eu não vou Parar pra falar isso Tem menos terrestre Não Senão ia botando O padrão Ó o cara lá Ah você vai morrer Mentira Tá de rato Tá ligado Tropinho Vou deixar o padrão ali Que eu já vi Mano Tem cara nesse lado aqui Ainda pode ter cuidado Será que o cara Tá aqui Ah meu amigo Não sei se eu jogo Vou jogar de P40 Aqui Sei lá Tipo as duas É meio arriscado Mano Na moral Minha tela Tá meio molhada Tô suando Tô meio nervoso Mano Murilo conversou Com nós aí É isso aí Murilo é o nome Do técnico Do timezinho Que eu jogo aqui Aqui na minha cidade Cidade não Porque é roça Não chega a ter 100 habitantes Não 100 chega Tem uns 300 Entendedores entenderão Essa piada É pra poucos 3 500 É legal Esse cara aqui Devia estar com Bastante gelo Merda nenhuma Cadê o gelo Gastou tudo Na moral Cadê você Subiu aí Subiu aí Né Ah é Não tem como Entrar ali Mais não Cadê o loot Caraca Um loot Bom aqui O cara O cara tá Cuidado M14 Vou pegar Vai que eu Acho Depois Uma Ainda ganhei 10 Baralhinhas Olha Esse VD Bota a cara Ah não Esse cara Aqui vai Na moral Esse gelo Não estoura Não será Que a barra Foi nerfada Não sei Cadê Precisava De Imagina Lá Na moral Tropinho Tô errando Bastante O HUD Na moral Acho que vou ter Que botar Tudo no Tamanho Máximo Vou Se tem Cara Aqui Se tem Cara Lá De SVD Você acha Que eu Não tô Escutando Barulho Mesmo Com Silenciador Não Meu Pá Você Mexeu Com Homem Errado É Isso Aí Agora Vou Te dar Aquele Ruxadão Como Eu Estou Em live Eu ruxo Sem medo Na moral Acabar Essa partida Vou jogar Com o Murilo Só Não vou Quitar Assim Murilo Por causa Dos pontos Murilo Se você Ainda Tá Na live Manda Mais um Chat Eu tô Com medo Do Murilo Ter Saído Ficaram Esperando Nós Manda Um chat Aí Murilo Por favor Vou Dar Um Tiro Pro Alto Cadê Murilo Manda Um chat Aí Mano Vou Lá O Pardone Já Liguei Meu Galete Tá De Balbal Ele Tá De Balbal Não Dá Pra Trocar Com a Estância Doze Não Dá Murilo É Agora Se Você Tá Na Live Murilo Bora Jogar Murilo Por Deu Pra Jogar Deu Pra Brincar Deu Pra Brincar Mano Tá Suando Muito A tela Deixa Enxugar A tela Aqui Não Não Começa Não Começa Não Murilo Se Você Tá Aí Ó Logo No Free Fire Que Eu Vou Gerar Um Código De Equipe Pra Nós Já É Já É Ou Já Era Gerei Cinquenta Cinquenta Um Trinta Sete Oitenta Quatro Murilo Vou Ficar Aqui Mais ou Menos Até Seis E dez Te Esperando Beleza Enquanto Isso Bora Ver O chat Aqui Cadê São Paulo Murilo Araújo Vamos Sabe Se Se Você For Bom Te Boto Na Minha Line Da Lo Mas O que É Isso É Isso Aí Para quem Não saiba Também faço Live Aqui No Youtube Para quem Está Pela Boia O O Caralho 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 Ficar Esperando Se o Murilo Parou De Mandar Mensagem Eu Acho Que Ele Saiu Será Que Tem Como Eu Mandar Mensagem Somente Para Ele Toda hora pra lá, vai estar ativado Tá ligado meu parça Começar? Não, vou começar agora não Poxa vida Mano, vou mostrar minha taxa agora Desculpa, tropinha Gritadinha, começando Mano, olha como é que eu jogo Pouco quantos Mano, na minha carreira toda Eu tenho 524 partidas E 386 no solo Eu jogo muito Não, no squad Eu só jogo solo antes Agora eu tô jogando só x1 37 na solo Na duo da traseira 36 na duo E 29, mano É, dá pra melhorar no squad Dá pra melhorar Poxa, mano, cadê o Murilo, cara? Entra aí, Murilo Conectado com o sucesso Não, não quero ser Cadê? Cadê lá, o idiota? Não Aqui, ó Tá ligado Pô, Murilo Acho que o Murilo saiu, mano Tive infectado na hora Perdi um fã Isso aí, Murilo Só pra ter um chat aí, tá ligado? Fica mandando um monte de emote Pra dizer que tem um chat Mano Eu tô com quantos? 36 minutos de live Vamos ver se tem algum amigo Aqui pra nós jogar Se o Capitão tá lá Tá ligado Vamos embora Jogar um quantos quadrinhos aqui Se eu bebora Jogar uma partida clássica Que se eu quitar Não vai ter problema, né? Vai que o Murilo Manda mais uma mensagem Eu quito na hora Se eu quitar Um quantos quadrinhos Eu posso Além de fazer Os caras perder Talvez perder estrela Na solo E eu não quero perder Mais pontos Então é isso aí Vou jogar uma partida Próxima aqui Só pra zoar Netropismo Agora que eu vi Hoje o delay Tá diferente Antes o delay Tava de 10 segundos Hoje Tá de 5 segundos Hoje tá metade De delay, mano Acho que amanhã Eu vou tirar o delay As vezes eu falo Com a pessoa Só vê isso 5 segundos depois Não, não, não Eu tenho que ter Que eu pode quitar Tá ligado Não, não quitar Que eu digo assim Se eu garoto Não é o Murilo Acho que ele sai de um É que se eu derrui Caraca Esse é um capô Mirei na terra Se eu caso Tanto 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 Terranqui Era só pra brincar O delayzinho Deve pra reclamar Será que vai ter só Bud nessa partida, mano? Na moral Deixa eu melhorar um pouquinho aqui Que eu ia tomar Seu Sempre Iguata Do sonho E nunca Desistir Caraca, mano De novo Eu esqueci De botar O falcão A águia Sei lá Na próxima Vou botar, hein Manda um chat Aê, tropa O que? O cowboy Está muito famoso Três pessoas Na live La casa De pastel Tá ligado Meu parço Bora Mano A gente depois Que começa a usar o falcão A gente vê como é que é diferente, né? Olha a velocidade normal Como é que é Na moral Vou cair aqui nessa MPC Que é bem mais garantido Que cai na N Ah, ok Eu esqueci Que é É fácil Cadê que eu mato alguém? Ah, só capa Só capa Deixa quieto Fica tranquilo Fala nada Vou ir lá em cima Pegar aquele token Caraca Vem cá Amigo 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 Tem como as pessoas Até enganar Mas Na verdade Eu vou pegar Essa coisa Acho que eu me enganei Só vou Cara ver Que nós é Aí finalmente Mais uma M500 Eu quero pegar Eu quero pegar meu token Eu não Estou muito acostumado Com a Clock Tower Tá por aqui Desgraça Foi mal Pelo xingamento Mas essa peste É doida Desculpa Desculpa Se tem criança Aí Fale pros seus pais Que Foi apenas um erro Eu apanhando Na partida clássica Na moral Que Pô Olha o cara Fiz isso tudo Por causa De uma arma De plástico Aí É biga Na moral Ah não Eu morri Cara Ah não Valeu Deixa o like O cara Tá de alto Ah morreu Não morreu Na moral Nunca vi trabalhar Eu sou o patrão Mandaram um chat Não Na moral Tô bem desanimado Com essa line Deixa eu ver se entrou Quando foi a última Pessoa que entrou Ela levelou Entrou ontem Mas ele já tava Numa line Né Levelou Não diga Que eu era Na moral Não é mano Acho que os caras Não vão voltar não Jogar um Seria saqueado Moral Eu tava a fim De jogar com os inscritos Olha o título da live Jogando com os inscritos Mas eu não tenho inscritos Fica quieto Na moral Os caras aqui Só se conversa na altura Parece que ele tá brigando Você tá doido Mano Será que o YouTube Tá recomendando a live? Não é isso não Já. Ya Él vai ter Para escav Antes da live Também Descarbús Die Lúne ば Peter É, Tropinho, acho que eles não querem. Ninguém nem falou nada. Ah, não, mano. Eu vou proteger aquele cara. Não vou é nada. Eu vou é papar aqui. Ah, não. Eu tô muito ruim. Ai, eu ainda tirei. Não, tirei o bing. Ai, meu Deus. B4, José. Você é da B4. Eu vi. Mano, ele ainda vai me salvar o Black. Mano, eu só caio com o dia de jogar B4. Ah, caraca. Eu caio com o dia de da B4. O Black. Mano, é só gente famoso. É o cara da... MFC. MFC, aquela vida super famosa. Super famosa. Olha o Gustavo FF aí no YouTube, meu amigo. Opa, e aí, Gustavo? Beleza, meu mano? Aí, quer jogar comigo? Manda mais um chat aí. Na moral. E mais um cara aqui pela buia também. Ah, não. Eu gostava mesmo. Opa. Que isso, mano. Satisfação. Você tá jogando. Você pode jogar comigo se quiser, mano. Aí, manda um chat aí. Fala assim. Aí eu gero o código de equipe e a gente joga. Só logar no site. Aí eu até te adiciono nos amigos. Quem sabe não te mando uma caixa de armas. Não tem muito diamante. Olha o gelo aqui. Burro. Burro. Mano, quatro pessoas na live. Eu tô mais um. Será? Hoje eu vou chegar a dez pessoas, hein? De voo com seus amigos, com seu primo, com sua tia, com seu tio, com sua avô, com sua avó. Todo mundo. Papagaio, periquito, tucano, cachorro, gato. Meu amigo, eu morri. Que era? Ah, meu Deus. Agora vai dar certo, Gustavo. Com você eu quito, hein? Quitei. Só porque eu quero jogar com o inscrito. Aquela hora não deu pra jogar com o Murilo, mas agora vai dar pra jogar com o Gustavo. Gustavo é FF. Mano, Gustavo é FF. Vou falar com o meu cachorro. Ah, não, mano. Tá zoando, cara. As ideias, meu irmão. Ó, vou gerar o código de equipe, hein? Cadê? Squad. Ah, é. Eu fui banido. Vou botar ranqueado normal. Cadê? Caçamba. Caçê. Gerar o código de equipe. 52-01-74. Vai lá, Gustavo. Vou ficar te esperando aqui, hein? Gera o código e espera dois minutinhos. Beleza, mano. Ó, são 6h18. É 6h18 mesmo? É. Até 6h20, 6h21 mais ou menos. Eu vou estar esperando. É isso aí. Sobe seu mito. Esperar ele logar. Meu amigo, imagina. Jogar com o cara que tá na live. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Enquanto isso, agora eu vou deixar baixando aqui o tal do bermuda remasterizado, né? E coletar os emblemas. Hoje eu vou chegar a 200 emblemas. Mentira, vou dar uma ensaio de 140. O Gustavo até saiu da live aí, eu acho, né? Porque ele tá tentando entrar no jogo. É isso aí. Esse espaço tá muito feio. Essas coisas é de chifre, cara. Vamos coletar as missões aqui, né? É isso aí. 80, 80? Ah, isso é 5. Aí é biga. Aí é biga, tropinha. Tá ligado, mano? Agora até fiquei mais animado com o... Gustavo. Salve, Gustavo. F.F. Que isso? Já são que horas? Passou um minutinho, né? Mais ou menos. Tô com essa roupa dele com medo da live. Vou esperar o Gustavo aqui, ó. Vou esperar ele que... Ele merece, mano. Um rugorite. Não vou tirar o pinguim, não. Agora eu lembrei, mas não vou tirar esse código daqui, não. Porque pode vacalhar com ele. Tem como eu mandar um emote com o pinguim e cocô ao mesmo tempo? É, rapaz. Aí. E aí, Gustavo. É você? Vou botar a live aqui. E aí? E aí, Gustavo. E aí, Gustavo. É isso aí que você está aqui. É isso aí. 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 O que é isso? Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Valeu? Opa, opa. Opa, opa. Vem cá, Landa. Deu, Caim? Deu, Caim? Mentira. Nossa, Caim. É muito bom. Vem cá, irmã. Ô, Alana. Irmã. Opa, Alana. Alana. Vem cá, ligeiro pai, por favor. Vem aqui, eu pedido de você. Ha, ha. Aulana. Meu deus, cara. Nã, urmã, 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 urmã. Isso aqui não vai começar? Ó, mas eu acho que tá boa. Tê ligeiro, Alana. Tututut, quero ver. Com o boy Com o boy Olha isso Com o boy Tô Falando Falando Põe o outro lado, tenta o que faz, mano Falando Aí, tropia, mandei o presente pra ele Tive que mutar aqui, mas Mano, mandei o presente pra ele E vocês não acreditam Ele ganhou o pacote Mano, com 25 dinas, mano Eu fiz a alegria de um cara Ele contou pro, acho que era irmão dele, eu acho Aí, conseguiu o pacote Mano, muito top, mano Primeiro, mano, Gustavo Se um dia nosso canal for grande, mano Você vai ser o primeiro inscrito a ter jogado com nós, mano Isso é top de linha Mano, e a gente tá tentando jogar, mas Tá difícil, né? Mano, tá difícil Bora deixar aqui, né? Contra isso, bora Mano, você pode ser o próximo, hein? Jogar com nós aqui Imagina Em breve vai ter sala personalizada e muito mais É isso aí Vamos ver quantos minutos o criatou de live 51 Eu tenho mais ou menos uma média de uma hora Mas com essa partida, vou jogar mais essa partida aqui É isso aí, meu O criatou dois minutos aqui já Tentando começar a batida com ele Coitado E não tá dando Bora reiniciar e começar a outra Se agora não for Até os 15 segundos Eu vou botar, sei lá Clássico Não sei Porque, mano Tá difícil, tropinha Tá difícil, meu parça For True Bye-bye Mano, na moral, cara Será que clássica vai? Porque tá difícil, né? Gustavo, você ainda tá na live, mano? Manda mais um chat aí Eu acho que não, hein? Acho que ele quitou, né? Ele deve ter tirado o print do código Aí quitado E entrado lá Mano, muito maneiro Que isso, que isso, que isso, que isso Meu amigo Você tá doido Caraca Tá difícil Salve Salve, Capone Beleza, meu mano? Bote, Capone Você não é bote, não Você é pro play Mano, tá ligado, né? Você é pro play O cara que tá assistindo minha live Automaticamente vira O melhor jogador do Brasil Melhor não, né? Porque ninguém passa do Do cowboy, né? Mas é isso aí Ei, Capone Vamos jogar uma próxima também, mano? Se a internet colaborar, né? Bora botar aqui um contra o squad clássico Porque Ranqueado não tem como eu jogar, não Caraca Tá difícil, meu parça Tá difícil Não sei porquê, mano Mas agora que eu ia jogar com um inscrito, né? Não deu certo E ele tava pelo YouTube, mano Isso que é legal Nem foi pela buia, mano Eu estou sem cal Ah, sem celular Poxa, mano O meu foi roubado Caramba Mano Mas se Deus quiser, mano E ele quer Você vai conseguir um celular rapidinho, mano É isso aí Bora ligar a cal aqui Só do Gustavo Não ligado Será que esse cara Olha? Olha Deixar meu menino Deixar meu menino Para trás É que eu estou muito ruim É que eu estou muito ruim É que eu estou muito ruim Eu sou muito ruim Cara, né, mano? Por isso que o meu menino É que eu estou muito feliz De coisa Deixa eu ajeitar aqui Agora vamos ver se melhorou Ajeitei um negócio aqui Só que vocês não viram Agora vai ter que voltar Para o jogo aqui Então bora de ligar um pouquinho Não, bora ficar assim Vai demorar mais ou menos Uns 20 a 30 segundos Logo na batida Mano É tudo para a gente Não jogar com inscrito, mano Fala na barriga São os caras aqui Falando em alto Free Fire Battleground Aqui É isso aí, tropinha A live está ficando insana Deixa eu ver Hoje a live está com um delayzinho De 5 segundos Onde estava 10 segundos Olha você Por que 10 segundos? Não vai ter telador Né? Talvez fosse Olha o Gustavo aí, meu parceiro Você poderia me dar um Opa Não consegui ler, mano Foi mal Eu estava prestando atenção Você poderia upar Minha conta Para o mestre Poxa, mano Aí fica difícil Porque eu sou muito ruim, cara Eu não conseguiria upar Nem a minha conta Tá ligado? Já você tem uma ideia? Eu sou ouro 3 No Contra Squad Jogando todo dia E na ranqueada comum Sou platina 3 Então, tipo assim Foi mal mesmo Não sei se eu conseguisse, mano Quem sabe um dia Eu não consigo passar conta Mas, mano A gente pode jogar uma partida A gente pode jogar um celular, mano É isso aí, beleza? Só que eu vou mandar Se eu ir aqui no chat, mano Quem sabe um dia Olha o Gustavo aí, ó Falou que o 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 Será que Eu acho que Tá muito Lá em cima Poderia botar Um pouco Mais pra baixo Perto do Botão de Corre Acho que Era assim Eu tô atirando Aqui Igual Maluco Só pra Cadê Tirou Tirou Edson Cabeça De Cronovil Já Vou dar Aquela Marração Que Ele Que É o Cowboy F Do Youtube Ele Que Tá Fazendo Sua Live Para Se Tele Espectadores Ele Que Está Sem Roupa Não Sei Por Que Agora Que Percebi Isso Mano Caraca Agora Que Eu Estou Sem Skin Caraca Mano Caraca Que Estava Abaixando O Bermuda Masterizado Caramba Quatro pessoas na live Tá em santo, ó Bora, vai ter dois Like no Youtube E eu mesmo Tô vendo a live aqui por outra conta Não deixei o like Agora sim O cara vai passar lá, ó Vai levar só um vinho Agora eu tô com arma Comecei a jogar Ó Caraca, cadê o capa Que não sobe Aí sim, agora eu joguei na última rodada Mas nunca vou brincar, cunhado Bora jogar mais um Vai ter o que de vinheta? Vai ter o que de vinheta? Caraca, fiz um boiagão Massa com molho Rapaz Faz massa com molho branco Ah, rapaz Eu sei que era irmão Masa com molho Ai, ai Mano, muito top isso, cara Caraca Ué Ah, não, mano Vou ter que chamar o Gustavo pra jogar de novo Era Recon É Recaraca Será que o jogozinho voltou ainda não? Gustavo é bom, tropinho Bora ver o que ele fez Na moral, ele joga muito, né? Histórico Olha só Fez oito kills Amassou, pivete Viu que joguei mal, mas tá bom Dudu Só peito Só peito Ah, não, Dudu Você também é capudo Ah, mano O Gustavo é de Matum, cara Ele tá ligado Poxa, ele não tá mais aceitando Será que o jogo dele bugou? Não sei, né? Tá bom Bora mudar de roupa aqui E jogar mais uma partida aqui Pra encerrar a live Ou vocês querem que eu faça mais live Ué, Ouro Royale mudou? Mudou Ouro Royale? Ainda não Tudo muda essa Ouro Royale Tô enjoado disso Mano, bora botar uma skinzinha aqui Tá ligado, né? Qual skin que eu vou usar? Vou usar a skin que eu tava jogando no X-treino Qual que eu mesmo quero a skin que eu tava no X-treino? Acho que era essa aqui, né? Não, sandalinha Ah, tá, pai Tá maneiro ou não tá, mano? Tá maneiro, né? Bora chamar o Gustavo de novo pra ver se vai Ih, mano Ele até saiu, mano É, o jogo dele deve ter saído Tá bom, mano Isso acontece Jogamos a partida com o Gustavo E bora ver se dá pra jogar Ah, ainda não Ô, tropinha Bora jogar um solo versus duo, então Só pra dar aquela Ruxadazinha insana brincando Na moral Ah, olha o Gustavo mandando chat O meu celular desligou KKKKK Que isso, Gustavo Não tem problema não, mano Foi muito top Pra eu ter jogado com você E feito um buia, mano Você amassou 8kg, cara Mano Muito top isso, cara Na moral O Gustavo, mano E tipo, geralmente o pessoal que vem a gente assiste pela buia Não, mano Nosso jogo deve ter A live deve ter Recomendado pro Gustavo E ele assiste Mano, vou até me inscrever no canal dele Cadê? Gustavo FF Vou me inscrever agora Em live Mano Gustavo FF Cadê? Vou me inscrever no canal dele Mas tem bastante canal com esse nome Gustavo FF Não deve ser esse aqui não A foto era aquela cinzinha Cadê Gustavo FF? Deixa eu no lobby aqui Enquanto isso não vou me inscrever no lobby não Tá tropinho Caraca, foto igual a minha aqui do Gustavo FF Games Igualzinho mesmo Mano Que isso Amassei de 1500 Não, não é isso também não Cadê? Caramba Mano Gustavo Depois eu vou reiniciar Quando eu já finalizar a live Eu vou Eu vou ver a live aqui, né? Vai ver se ficou legal com qualidade Eu vou lá no chat E pego o seu canal lá E me inscrevo, beleza? Vou até divulgar lá, mano Que isso, mano Mano Na moral Vou deixar o like lá nos vídeos E é isso aí, mano Pelo que eu vi ali nessa partida Calma Que eu vou botar Ah, que isso Agora eu caí onde? Pro tal Será que vale a pena? É só o Basta de Du, mano Ah, mano E eu te Mano Não tirei de novo É sim, pinguim Desculpa Eu gosto de ficar falando Essas doideiras Porque eu sou meio doido Eu sou maluco Se liga na Já falei Na casa de pastel Na casa de papel, não Olha o pinguimzinho O meu é Recruto, o nome dele Eu ia botar Kowalski Mas todo mundo botou Aí depois eu botei E pensei em botar Rap Fit Mas não Seria muito SBT Mano Já vi muito Rap Fit Pelo SBT Olha o cara lá, viu? Olha a diferença Pra quem usa falcão E pra quem usa pinguim Morrindo paraqueras Em live Ah, meu amigo Morrindo paraqueras Em live Isso vai sair clipada Lá no grupo da guilda Certeza Estão rindo de que aí, tronco? Estão rindo de que? Hã? Sabe que eu morri? Quem nunca morreu, rapaz? Quem nunca morreu? Só 40 pontos Hã? Deu ganho por segundo Fora, botar alguma coisa agora Que eu vou tirar Essa praga Desse pinguim Ô, raiva Que eu tô disso Ih, olha Nem nível máximo Bora deixar ele Mas com a habilidade Do falcão Meu amigo Se vai com franquilo Vamos dar um Alimento Prancha estranha? Ah, mano Que isso, Gustavo Prancha estranha? Que isso Tá ligado Bora jogar Sagaz Personalizada Aí, tropinha Bora bater o x1zinho aqui Com o pessoal da minha antiga guilda, mano BP Era a Vap Sport Bora ver se eles já estão ainda na guilda Não, mano Bate panela Beleza Se ainda é que eu não lembro dele, mano Olha A Vap Sport ainda existe Que isso, mano Já tem um tempo Já não sei disso aqui Bora aí, ó X1zinho, tropinha Bora chamar os amigos que estão online Chamar o pessoal da guilda, né Que isso Vou bater um x1zinho aqui em live Pra vocês Pra vocês verem que eu sou caputo Meu amigo Mano Tamo com três pessoas Hoje a live Deu bom, tropinha Deu bom Ontem eu fiquei Eu abri quatro vezes A live, né Só que nenhuma vez Deu certo Uau O advogado aqui Tá dizendo Que eu tô no outro canal Aí sim Aí, Gustavo Manda mais um chat Aí pra nós Tá ligado, né Mano, cadê Será que vai começar aqui, ó Se não Chama Chama Beleza Você não tá online, Gustavo Se você tivesse online Vou Vou ficar esperando Gustavo Você é bom Se você tivesse em guilda Eu não percebi Mas eu acho que tá com tag, né Mas se você tivesse em guilda Eu vou conversar com o Kurama O líder aqui da Da guilda E vou te botar na minha line Pra quem não sabe Eu sou líder de uma line Que é a line alpha Ih, Gustavo Não deu pra te chamar, mano Desculpa mesmo Aí, mano Aí, se você Não sei tirar o drone Vou desligar a call aqui Porque agora é X1 Ah, mentira Que me botaram pra ter lá, cara Me botaram pra ter lá, tropinha Vou até que tá Depois dessa Tropinha, essa foi a live Espero que vocês tenham curtido, né Foi até bom Que eu preciso Fazer uns negócios aqui ainda Tá ligado Mas é isso aí Vou pegar a moto Vou dar em coisa rapidinho Ó Chama Foi mal, Gustavo Amanhã ele joga mais Beleza? Só vou ver se você tem guilda Rapidinho Vou conversar com o Gustavo Aqui rapidinho Vou conversar com ele aqui E vou mutar Tô, 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 tô Fui mais chama Mas tô jogando Eita AR Hún er Já eu não sei Seinkokkjama Ém aup a byggar Sá Det É Sit É Esse é É É É É É Það er É É É É É É Não, só lista. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Fica a fusta. Ai, tropinha, acabei de conversar com ele, mano. Vou ver com ele da minha guilda, o moleque joga bem, pra ver se ele pode entrar na minha live, fazer um teste com ele, é isso aí. Essa foi a live, espero que vocês tenham curtido, mano. Fica com Deus, então, até a próxima. E, mano, valeu!